Sua vida é o que nos tem feito crescer, sua vida faz a nossa vida pernambucana. Linha do IPI reduzido, vai até quando? Vale lembrar, o governo todo mês faz uma surpresa aí e acabou prorrogando mais uma vez para setembro. Isso é ótimo, porque na linha branca, que envolve a linha de fogões, a linha de lavadoras, tanquinhos e refrigeradores, está com o IPI reduzido, que é o imposto de produtos industrializados. Isso ajuda 10%, 12%, 15% dos produtos e quem ganha é o consumidor, sem dúvida. Além de estar com o IPI reduzido, nós abaixamos o preço e ainda está parcelando em 10 vezes no crediário pernambucanas, como a gente falou, uma entrada mais 9 ou nos cartões de crédito. Venha para as pernambucanas, saudão com as pernambucanas. Vamos fazer um convite então para as pessoas que estão nos assistindo, Aldo? Com certeza, queria convidar você que está em casa agora, até segunda-feira, a oportunidade de você comprar o melhor eletrodoméstico, novinho na caixa e ainda em parcelar em 10 vezes sem juros. Vem aqui e fale com a Lucimara, que é vendedora, a Rosângela, o Laércio, o Adriano, todos os vendedores. E nós aqui estamos de braços abertos para receber você. Sua vida é o que nos tem feito crescer, sua vida faz a nossa vida pernambucanas.